Conhecer Londres, seus pontos turísticos e históricos e fazer muitos passeios era o projeto dos cachoeirenses Jane e Nelson, quando planejaram férias e também comemoraram o aniversário dela na terra da Rainha Elizabeth. O contexto do plano mudou inesperadamente dia 8 de setembro, o segundo dia deles na Inglaterra. A partir do anúncio da morte da rainha, eles perceberam que estavam em um local onde um fato histórico estava acontecendo e eles fazendo parte disso. Viemos passar as nossas férias aqui em Londres apenas para conhecer os pontos turísticos e fomos surpreendidos com a morte da rainha. Isso no nosso segundo dia que estávamos aqui. Foi uma tristeza muito grande, notávamos pelos súditos dela e as pessoas gostavam muito dela. e nos lugares onde passávamos, onde as pessoas estavam filmando, fotografando, a gente sentia uma comoção dessas pessoas. Fomos no palácio alguns dias depois, mas era grande o número de pessoas que estavam lá. Então essas nossas férias vão ficar na história, porque nunca imaginamos que isso fosse acontecer conosco. Tivemos uma grande coincidência, chegamos aqui na quarta-feira da semana passada e na quinta-feira a rainha da Inglaterra morreu. A gente sentiu aí, que as pessoas sentiram muito, foi uma grande pessoa, tanto para os ingleses como para o mundo. É lamentável isso. Tivemos a oportunidade de visitar o palácio, onde vimos muitas pessoas levando as flores e fazendo homenagem à rainha. E também teve uma homenagem na beira do rio Tâmisa, aqui no centro de Londres. Sexta-feira, durante o planejado passeio no rio Tâmisa, eles puderam registrar a salva de 96 tiros de canhão, um para cada ano de vida da rainha. A estampa da soberana em grandes painéis da região central também foi registrada. O casal segue o roteiro de férias traçado, mas ciente de que, desta vez, tudo está sendo único. Quando começou esta segunda-feira, 12 de setembro, aniversário da Jane, ela destacou isso em uma publicação de rede social, onde escreveu. Deixei para hoje esta imagem, onde aparece a abadia de Westminster, local de coroação e sepultamento de reis e rainhas, casamentos reais, mas principalmente, porque foi o local de comemoração dos 60 anos da Rainha Vitória, Rainha Elizabeth e da Jane Quadros.